O programa Seven Night está no espírito da Copa do Mundo E hoje eu estou visitando uma ação muito legal do Colégio Intelectos aqui de São José do Rio Preto Que valorizou aí a Copa do Mundo com esse tema Trouxe uma apresentação muito interessante para os pais E para as pessoas que vieram assistir Eu estou aqui com a diretora Emília Que vai falar principalmente para a gente, para a gente abrir a conversa, Emília Do ensino fundamental Porque a gente sabe que o Colégio Intelectos é um colégio de muito sucesso aqui em Rio Preto Já muito bem consolidado Mas o ensino fundamental está ganhando uma grande força na cidade também Iniciamos há dois anos o nono ano E o ano passado implantamos uma nova unidade para o ensino fundamental Abrindo a sexta, sétima e oitava Que está sendo muito sucesso, graças a Deus Se vocês viram a apresentação hoje aqui Que maravilha desses alunos Eu estou encantada com o trabalho deles Dos professores, da colaboração dos pais E esses alunos que eu tenho muita esperança neles Que vão ser as meninas dos meus olhos Com certeza Emília, o que a gente também pode ver É que juntamente com a Copa do Mundo Foi passada toda uma cultura de cada país Trazendo o seu costume A sua cultura Eu acho que isso é muito importante desde já Na valorização do desenvolvimento do aluno E do próprio caráter também Então, a nossa pedagogia Nós implantamos para esse ano, 2010 No mínimo cinco projetos interdisciplinares Já trabalhamos no primeiro bimestre O projeto organização Onde ensinamos para o aluno Como organizar o seu dia A sua agenda de trabalho, de estudos E o seu dia a dia Depois começamos o projeto Intelectos na Copa E passamos para eles Toda a informação dos países que participaram Da Copa Que estão participando E a cultura de cada país Os povos, como são vividos E hoje nós fizemos assim Um resumo de tudo que eles estudaram Então foi um projeto bem elaborado Bem estudado Colaborando assim Todos os funcionários Professores Para que isso desse um resultado muito feliz Como foi hoje Miriam, eu quero agradecer muito A sua presença aqui no programa Seven Nights E eu aproveito para que você deixe aqui Uma mensagem final Que a gente sabe que o fundamental Foi o assunto dessa noite Mas o Colégio Intelectos Ele sempre está em franca expansão Então, eu gostaria de passar Para toda a nossa comunidade rio-pretense O que é o Colégio Intelectos O nosso objetivo Que é formar cidadãos Mas não só formar o cidadão em si Ele tem que ter as habilidades As competências O lado artístico E também eu acho muito importante O lado Mostrar para o nosso aluno A parte social Nós fizemos uma festa junina Na semana passada Que nossos alunos dançaram Colaboraram E vamos entregar amanhã As instituições Que é o LAR São Vicente de Paulo E a creche de Lívia Uma quantia bem razoável Do lucro que teve a festa E esse trabalho É todo feito pelos nossos alunos Os colaboradores da escola E toda a nossa equipe Intelectos Isso é muito gratificante Mostrar para o nosso aluno O que ele pode fazer O que ele pode ajudar A sociedade Comília, quantas unidades Aqui em São José do Rio Nós estamos com três unidades Essa do fundamental É a mais recente Essa é a mais nova Que nós inauguramos Esse ano Na rua 15 de novembro Já temos A Antônio de Godói Que é o ensino médio Já há cinco anos E o cursinho Na Marechal de Odoro Que já tem Há seis anos e meio Mais ou menos